Fala, meu amigo! Começando mais um vídeo aqui no canal Renato Persona, ou um quinto dele. O esforço tá tremendo pra gravar esse vídeo, eu estou com muita gripe. E se você puder me ajudar com um likezinho, tá? Só pra incentivar, se inscreva no canal, comenta aí o nome da sua cidade, que eu gostaria muito de saber, né? Mapear aí de onde o povo tá me vendo. E bora falar dessa partida e de outras duas que eu achei interessante também, envolvendo o Santos e Portuguesa. Primeiramente, parabenizar a Portuguesa por continuar no Campeonato Paulista. No final ainda tomaram um gol, revisaram o gol ali do Mirassol e realmente não deram gol, então a Portuguesa permaneceu. E eu fico feliz, sim, tá bom? Eu fico muito feliz porque a Portuguesa dá um colorido especial aí no Campeonato, tá? Parabéns aí à Portuguesa. Quem diria, hein? Quem diria que eles foram buscar o impossível, meu irmão? O possível porque aconteceu. Por outro lado, o Santos, né? Muita gente dizendo, poxa, será que o São Paulo vai devolver a gentileza do Santos no Campeonato Brasileiro, agora no Campeonato Paulista? O São Paulo precisando de uma vaga na pré-libertadores, o Santos perde por Fortaleza dentro de casa, jogando nada, né? Tirou a vaga do São Paulo. E será que o São Paulo ia devolver isso daí, perdendo pro Botafogo? No início do jogo, deu pra acreditar, hein? Deu pra acreditar porque com três minutos, o São Paulo toma aquele maldito gol. O Natan escorregou, coitada. Escorregou na lateral ali, o cara catou a bola, cruzou e o outro veio. Gol é de praxe, o São Paulo toma. Muito difícil aí estar sendo o São Paulo jogar e não tomar um gol. E aí só enfatizou aí a tese de alguns torcedores que aquele time estava um lixo. Aquele time que estava na escalação ali, Armaia, Nestor, não é possível. Se você é daqueles que ainda reclama do Nestor na escalação, O cara nem começa jogando, o árbitro nem apita o início do jogo e o cara está reclamando do Nestor. Se você é desses ou conhece alguém que faz isso, pede pra parar ou para também se você faz isso. Sabe por quê? Porque agora o São Paulo renovou o contrato com o Nestor até 2027. Então, parando de reclamar do cara na escalação, você vai evitar uma gastrite, você vai evitar uma dor de cabeça, você vai evitar esse tipo de coisa. Porque não adianta remar contra a correnteza. O fato é que o Nestor agora esticou o seu contrato com o São Paulo e com o Rogério ou sem o Rogério ele vai jogar, meu amigo. Então, o intuito do São Paulo provavelmente é vender e vender bem. E pra aqueles que reclamam, poxa, renovou com o Nestor, São Paulo deveria ter feito com outros garotos também pra não perder de graça. Então não reclama. Qualquer argum que vier aí pro São Paulo, pelo Nestor, pelo Maia, pelo Luão, por qualquer outro jogador ali, é de extrema importância. Porque o clube tá passando por dificuldade financeira, tá bom? E beleza, seguimos aí. Depois do gol, o Botafogo se fechou inteiro. O Botafogo se lacrou lá atrás. O São Paulo sem criatividade pra furar. Deu ainda um chute pro gol, se eu não me engano foi com o Luan, né? Enfim. Começa o segundo tempo, a coisa mudou de figura. Era outro São Paulo, com a entrada de David e Wellington. E o São Paulo mudou totalmente, cara. O David posturado, o cara joga a bola com o Rogério Senna de treinador. Pode falar que ele é ruim, que ele é horrível, horroroso. Não é jogador pro São Paulo, mas o fato é que o cara tá jogando bem, meu irmão. Voltou de lesão, já voltou daquele jeito. Eu até achei que ele deveria entrar jogando, mas por cuidados, porque o cara se machuca no São Paulo, vai pro departamento médico, que parece a caverna do dragão. Certo? O cara não volta mais. Então é bom ter esses cuidados. São Paulo já estava classificado. Só que tava buscando a primeira colocação. Aí é que tá o X. Pra ter vantagem, não só contra o Água Santa, mas possivelmente pegando um Corinthians dentro do Morumbi. É muito melhor que pegar um Corinthians fora, tá? Golaço do Luan. Empatamos a partida. Gol de craque. Ô Luan, renova esse contrato, meu velho. Renova. Camisa do São Paulo combina com você, brother. Matou no peito, tome no canto. Golaço do Luan. O melhor jogador da partida, merecidamente. Certo? Também tenho essa opinião. Luan é o melhor jogador da partida, tá? Quem você acha que foi? Comenta aí. E depois o Galopo naquele pênalti. Ô dona Edna. Ô dona Edna. A mesma do São Paulo e Novo Horizontino. Com aqueles erros horrorosos, grotescos. Ela tava lá de novo. O pênalti na cara dela, meu. Faltou o quê, dona Edna? Arrancarem a perna do jogador pra senhora marcar o pênalti? Ainda bem que nessas horas nós temos um VAR, né? E mesmo assim a dona Edna ficou duas horas. Parecia que ela tava assistindo, sei lá, o Chaves, por exemplo. Dois minutos, cara. Parada na frente da tela pra... Tava com vergonha de não ter marcado aquela aberração na tua frente? Ô árbitra ruim, viu? Não é porque é mulher não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu aprecio demais a figura da mulher no futebol e acho que deveria ter muito mais. Mas essa dona Edna, ela é simplesmente horrível apitando o jogo. Certo? Golaço do Galopo, um pênalti muito bem cobrado, golaço. Um pênalti muito bem cobrado do Galopo, pra variar, né? O cara é gelado. O Galopo é um cara gelado. Certo? E depois, mais mexidas no time, o Erington Rato saiu com a mão no joelho. Eu já comecei a... a ter um surto dentro de casa. Não é possível o Erington Rato, não. Lá vai ele pra caverna do dragão ali. Não é possível. Aí o Rogério adiantou o Juan, né? Foi onde, na cobrança de escanteio, seguido daquele lance lá, na cobrança de escanteio, o Rodrigo Nestor, primeira assistência do ano aí pro golaço de cabeça do Juan. Ou seja, três para o São Paulo, um para o Botafogo de Ribeirão Preto. E uma curiosidade, hein? Quando o Galopo meteu aquele gol de pênalti, ele saiu comemorando com a torcida do Botafogo. Quiseram pegar ele. Quiseram bater nele, os jogadores, a torcida. Ele comemorando e os caras tudo mostrando o dedo do meio ali, xingando ele e tal. Eu falei, rapaz, ele foi pra torcida errada. Só que o Galopo não sabe. Por quê? Porque o Botafogo jogando de azulzinho, cinza, sei lá que cor era aquela ali. E o uniforme deles é igual ao de São Paulo. O uniforme 1 é igual ao 1 de São Paulo. O uniforme 2 deles é muito semelhante também. E da torcida não podia ser diferente. E o Galopo foi comemorar com eles, rapaz. E os caras queriam bater no cara. O Rogério Senna teve que entrar em campo, explicar pros caras que o Galopo é argentino, não sabe, as torcidas são parecidas, as cores, enfim. Mas quem é obrigado a saber disso? Tá certo o Rogério de ir lá e instruir o jogador, senão o Galopo ia tomar uns uns colados na orelha, tá? Mas é engraçado quando acontecem essas coisas, né? A gente fica... Enfim, pessoal, tô muito feliz, tá? Tô muito feliz, embora gripado demais. Tô muito gripado, tá bom? Mas no próximo vídeo, eu falo mais ou menos aí as coisas que estão acontecendo, certo? Mas eu tô feliz aí com essa classificação em terceiro lugar no geral. Tô muito feliz também que o Santos ficou de fora, não vou mentir. E a portuguesa, tô mais feliz ainda pela portuguesa ter permanecido, tá? Gostei muito desse jogo. Achei um jogo muito interessante pro São Paulo, pra mostrar, de uma vez por todas, que mesmo com essas lesões, São Paulo, pelo menos, vontade tá tendo. O primeiro tempo foi ruim porque não tinha criação, mas vontade os caras estavam tendo. No segundo tempo, os caras uniram vontade, inteligência, motivação, rapidez, né? Ó o Vicky aqui, ó. Ô, Vicky, me patrocina também, hein? Então, eu fiquei feliz, cara. Agora vamos pegar o Água Santa, que acabou ganhando do São Bernardo. Já tem gente falando por aí, poxa, o São Paulo perdeu pro São Bernardo. Agora vai pegar o Água Santa. O Água Santa ganhou do São Bernardo. Logo, o São Paulo vai perder. Gente, futebol não tem lógica, né? Quando a gente perdeu pro São Bernardo, eu achei uma aberração umas pessoas dizendo São Bernardo é de Série C. Peraí, jogou contra o São Paulo? Jogou. Qual o campeonato? Paulista. Não, mas eles são Série C no Brasileirão. Beleza, amigão. Nós estamos jogando qual o campeonato? Não é o campeonato paulista, ou Satanás? Não é o capeta dos infernos? Não é campeonato paulista? Então eles estão na Série A também. Então não tem problema. A portuguesa ela não tem divisão. Ela empatou com o Corinthians. É. São Paulo sacolou a portuguesa e perdeu pro Corinthians. E o Corinthians empatou com a portuguesa. Futebol não tem lógica. Que nem os caras falam por aí. Ô, tem um elenco bom? Tinha obrigação. Pode até ser que tenha obrigação, mas é jogo. Não é o Elifute que você arma ali como treinador, arma ali os jogadores. Se tem jogadores com mais pontuação, mais elevado que o outro adversário, em um minuto você vai ver seu time ganhar. O Elifute é tudo prático. Você já jogou o Elifute? É mais ou menos assim. É jogo de duas décadas atrás, hein? Os caras pensam que o futebol é assim. Os mais evoluídos acham que o futebol virou o jogo do FIFA. Não é assim, gente. É muita coisa diferente, tá? E conto com o seu like, o seu comentário. Se você não comentou nada, comenta aí o Palmeiras não tem mundial, tá? E o São Paulo, sim, é o grande favorito aí atrás do Palmeiras, claro, pra ganhar esse campeonato paulista. Fé! Isso aqui é São Paulo, ó. Agora eu vou ter que pegar meu Vick, que caiu no chão. Fui! Fui!